O Alfredo Neto chega agora com as principais vagas direto da Casa do Trabalhador pra gente. Alfredo, como que a gente começa a semana em relação a vagas de emprego? Olá, Ana. Bastante vagas, não como aquelas que víamos semana passada com 250, 230 oportunidades. Desta vez, na segunda-feira, vem um pouco mais tímida, mas com um número bem elevado para os padrões aí que víamos algum tempo atrás. Tem 188 vagas. Dessas vamos destacar aí as principais. 15 vagas para ajudante de reflorestamento, 15 vagas para atendente de lojas, 16 vagas para auxiliar de jardinagem e conservação de vias permanentes. Temos também 2 vagas para jardineiro, 4 vagas para motorista de ônibus urbano, 23 vagas para operador de caixa, 10 vagas para repositor de supermercados, também 12 vagas para pedreiro, 8 vagas para servente de obras e ainda vagas como mecânico a diesel, mecânico de máquinas estacionárias, mecânico de veículos a gasolina, entre outras vagas distribuídas com uma ou duas oportunidades por setor. Lembrando que todas essas vagas estarão discriminadas no site RCN67JPRIUS. Lá você que está à procura de emprego poderá ficar sabendo quais são as vagas e o quantitativo. E lembrando, a Casa do Trabalhador fica na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao mercado municipal. E o horário de atendimento é horário comercial, não fecha para o almoço, até as 17 horas, portas abertas para aqueles que procuram oportunidade de emprego. E agora, vamos lá.